Hey, censuradas! Nada melhor do que começar o mês descobrindo os mais novos lançamentos lésbicos e bissexuais, né? Esse tema já virou oficial aqui no canal e bem queridinho também. Então aproveita pra já se inscrever e ativar o sininho pra todas as notificações. Assim você garante que todo mês você vai estar por dentro das mais novas estreias do mundo LGBT. Agora vem comigo! A primeira dica de hoje é um filme super interessante que vai ao ar entre os dias 11 e 18 de junho. Ele é nada mais, nada menos do que uma adaptação cinematográfica de um musical da Broadway. Sua trama retrata a vida e os sonhos de uma comunidade do bairro Washington Heights. Este romance dramático de quase duas horas e meia acompanha um quarteirão na periferia de Nova York que está prestes a desaparecer por conta da gentrificação. E como que a sua comunidade latina, que tem suas próprias tradições e sonhos, está sendo afetada por esse processo? O mais incrível é que no roteiro dessa adaptação foi incluído um casal lésbico, formado por Carla e Daniela, que eram apenas amigas no musical original. Acertaram em cheiro, né? O longa se chama In The Heights, ou em português, em um bairro de Nova York, e tinha previsão de estreia pra 2020. Porém, por conta da pandemia, seu lançamento foi adiado para este mês. Ele estará disponível tanto nos cinemas quanto no HBO Max, apesar de que eu não tenho certeza de se vai chegar ao catálogo do HBO brasileiro. A próxima dica também está super próxima da sua estreia, que acontecerá no dia 14 de junho. Mas antes de eu te contar tudo sobre ela, deixa o seu like aí nesse vídeo, tá bom? Ah, e deixa eu te dar logo um recado mega importante. Como vocês sabem, o Sensorada está em processo de testes nesse ano, e isso reflete na quantidade e na periodicidade dos vídeos. Então, a gente já teve mês com o vídeo todos os dias, já tivemos mês com o vídeo uma vez por semana. Enfim, eu quero avisar pra vocês que este mês de junho, teremos dois vídeos por semana, sempre às segundas e quartas, às 7 horas da noite, ok? Então já anotem aí na agenda e fiquem ligados se tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Bom, o recado foi dado, agora prestem atenção nessa história louca que tem a nossa próxima dica. Diante da destruição da sua cidade, pelas mãos de uma gananciosa empresa de mineração, a rebelde professora do ensino médio Sarah Cooper utiliza uma obscura lacuna cartográfica para declarar independência. Agora ela precisa liderar um grupo de jovens enquanto tentam criar seu próprio país do zero. Uau! Qual será o resultado disso? Bom, você pode descobrir assistindo a série The Republic of Sarah, ou seja, A República de Sarah. Ela vai ao ar na CW. Como a série ainda não foi lançada, não dá pra gente saber ao certo se a trama LGBT vai ter ou não algum titaque. Mas eu já te adianto que a personagem lésbica é a Amy, também conhecida como AJ Johnson. Ela é colega de quarto e também amiga de longa data de Sarah, além de ser descrita como uma cínica lésbica preta em seus 20 anos. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de filme e série com mulheres LGBTs que vão estrear agora em junho. Me contem aqui nos comentários qual das duas que vocês preferiram, assim eu conheço cada vez mais o que é que vocês gostam, né? Pra eu poder trazer mais aqui pro canal também. Ah, e quem quiser dicas por escrito, é só se inscrever aqui no Seja Membro, clica nesse botão e faça parte do meu clube, tá? Dá uma lida lá o que é que você tem direito. E aí você vai receber dicas por escrito, vidas exclusivos, emojis exclusivos, selos de fidelidade, enfim. Dá uma olhada lá e escolhe o que tiver mais a sua cara. Um beijo e te espero lá no Instagram. Um beijo e te espero lá no Instagram.